É hora de Matéria Pura aqui no Feminíssima e hoje eu e a Karen trouxemos uma convidada de honra, não é, Karen? Exatamente. Que é a Kássia. A Kássia é gerente geral da Matéria Pura lá em Barbosa, em Carlos Barbosa. E só está há 21 anos na Matéria Pura. 21 anos. Mas parte da família, não é, Kássia? Sim, eu já sou membro da família. É praticamente da família. É, eu acho que a Matéria Pura tem essa questão do acolhimento, não é, com os seus colaboradores e 21 anos. Não, é para qualquer um. A Kássia está com a gente há muito tempo, né, ela começou na manipulação, daí ela foi indo, foi ser gerente da parte de manipulação, daí depois veio para frente, nos ajudar nos atendimentos. Mas hoje é gerente geral, eu digo que saiu da farmácia, porque sei que está tranquila com ela lá. Isso está bom, né, Karen? A gente saber que tem uma substituta altura, né? Não, olha, a Karen que é super perfeccionista, a Sônia também é super perfeccionista, então, ó, Kássia, tem que encarar isso como um elogio onde tu tá lá há 21 anos, porque elas são super exigentes, né, e... A Kássia está com a gente às 21, então ela é nossa, a gente brinca que faz parte, querendo ou não, convive com a gente mais do que convive com a família. Então, tá com a gente, é uma pessoa super estudiosa, por isso que ela veio explicar para a gente hoje. Então, hoje a gente vai falar do intestino, não é? Não, vamos falar. O que é tão importante, né? Isso, sobre intestino e a relação com os lactobacilos, né? A Karen até já falou em outros programas, né? Mas nunca é demais a gente falar, né, e lembrar. Então, se fala muito que o intestino é o nosso segundo cérebro, né? Sim. Então, é um órgão muito importante, a gente precisa cuidar dele, né? Não, e é impressionante como quando ele não tá funcionando regularmente, jeitinho, como a gente fica com tudo atrapalhado, não é? O sono, a pele, né? A própria... Isso, não é só a questão de ir ao banheiro ou não, né? Então, tem toda essa outra relação, não dormir bem ou até alguma alergia, né? Tudo isso relacionado com o intestino. Coisas que às vezes a gente nem associa ao intestino, não é? Pode, o problema pode estar vindo de lado. Isso, e no intestino, a Karen até pode me ajudar também, o órgão tem muitas bactérias, né? Mas não quer dizer que é bactérias que sejam coisas ruins, nem as bactérias do bem. A gente precisa delas pra que elas transformem o alimento, a gente precisa delas pra elas nos ajudarem na imunidade. Tem as bactérias boas e as ruins. O ideal é que o nosso intestino esteja cheio das boas, né? Claro. E deixe as ruins pra fora. Isso, então os lactobacilos são as bactérias do bem. Isso. Elas fazem parte do grupo dos probióticos, né? Que são vida pro nosso intestino, nosso organismo, né? E o que que eles fazem? Eles ajudam a eliminar as bactérias ruins. Estão melhorando a flora toda intestinal, fazendo com que a gente absorva mais as vitaminas e os... Isso, as minerais que a gente precisa. Tá, e os lactobacilos, eu vou fazer uma pergunta, assim, de leiga, que eu nem sei se tô falando uma besteira, não é? A gente tem, às vezes, falta deles? Tem que suprir? Tem. Principalmente, Carmen, quando a gente usa antibiótico. Isso. Quando a gente faz uso de antibiótico, a gente mata não só a bactéria aquela que tá nos gerando febre. A boa e a ruim. A gente mata todo o resto. E por isso que é importante os lactobacilos, porque daí a gente repõe as bactérias boas e não deixa as coisas... O que que é aquilo ali? Vamos ver. Esse é o nosso sachê com lactobacilos, tá? É um pool de lactobacilos. Uma Cássia vinha falando, basta um só, às vezes precisa de um pool maior, precisa de uma... De ter uma combinação de vários pra que sejam feitos certos, né, Cássia? Isso. Então, a gente precisa desse pool pra recolonizar a nossa flora intestinal. Então, o que que a gente sempre aconselha também? Que a gente tenha um profissional ou venha até a farmácia, né, converse com as gurias. E a gente monta essa fórmula, porque cada um tem uma função específica. Mas juntos, eles melhoram ou trabalham melhor, né, no caso. Eles melhoram essa questão das alergias alimentares, das intolerâncias. Agora, pro inverno, também a questão da imunidade, também ajudam a aumentar a imunidade. Isso. Então, por isso que a gente sempre fala que nem sempre também a mesma fórmula serve pra mesma pessoa. Então, a gente tem que individualizar. Por isso a importância de ir até a farmácia ou ter um profissional... Sim, tem muita necessidade, né? A gente tem os prontos, né? Que nem aqui que a gente trouxe, mas o ideal é individualizar. Que é a ideia que a gente sempre tem, né, Carmen? Cada pessoa é um jeito, cada organismo responde de um jeito. E é claro que a matéria pura sempre tem condições de individualizar, porque ela é composta por farmacêuticas que vão estar ali nos orientando, não é? E uma perguntinha, meninas. Esse produto, ele pode ser tomado por qualquer pessoa ou ele tem que ter alguma indicação? Não, ele pode ser tomado, inclusive ele é em sachê. Isso também facilita a ingestão por crianças, né? Ou até por pessoas que têm dificuldade de... Enfim... De glutir, de engolir. Isso, em cápsula, né? Mas senão a gente também manipula em cápsula, né? Ou conforme a prescrição. Mas pode ser desde a gestante, o bebê, a criança, o adulto, o velho, pode tomar, porque não tem contraindicação nenhuma, né? Isso, quando entra gestante... Me diga uma coisa, eu tenho uma curiosidade. Normalmente, quando a gente faz o uso de um antibiótico, depois desse uso, a gente sente, assim, que o organismo não está funcionando 100%, principalmente a questão intestinal, né? Quando é que a gente deve entrar com o probiótico? Nesse caso, né? Isso, ele deve ser entrado depois do uso do antibiótico. Tá, depois do uso, então. Isso, parou, espera às 8 horas... Daí ele regulariza. Daí regulariza. Começa a regularizar. Ele, às vezes, pode ser usado também junto com o antibiótico, tá? Mas é pra quem está com uma diarreia muito intensa e que precisa já arrumar, tá? Senão o ideal é depois pra recolonizar. E pra quem tem problema de prisão de ventre? Maravilhoso. Se fizer o tratamento certinho, Carmen, tomando todos os dias, ele volta a regularizar. Porque o ideal é que a gente tem uma vez por dia, né? Isso, exatamente. O normal seria, né? Ele só normaliza a situação intestinal. Ele só regula. A gente sempre indica tomar pelo menos de 3 a 6 meses, né? Claro. Fazer um uso contínuo. E, gurias, e pra gente finalizar, como é que a gente sabe que precisa tomar? O ideal seria todo mundo tomar, tá? Ou qualquer um pode tomar. Isso. Todo mundo tomar, no mínimo, assim, 3 meses no ano, tá? Mas, por exemplo, aquela pessoa que está com uma imunidade baixa, aquela pessoa que fez uso de antibiótico, a pessoa que está com intolerância alimentar, que nem a Cassi disse antes, né? Sim. Ajuda toda essa parte. Ou, tô com prisão de ventre, tô com alguma alteração, a gente consegue também auxiliar. E tu não quer fazer um uso de laxante pra não... Exatamente. E é isso aí, gurias, super obrigada. Cássia, te espero aqui o desenho, pelo amor. E a Matéria Pura sempre trazendo aqui soluções pra nossa saúde, pro nosso bem-estar. Você tem duas matérias puras. Uma em Carlos Barbosa, outra ali na Cristóvão Colombo, esquina com a Doutor Timóteo. Mas, a Matéria Pura pode ir até você pelo WhatsApp, pelo sistema de delivery. Você sempre consegue orientação e uma orientação muito segura com a equipe da Matéria Pura. Gente, eu quero mostrar pra vocês, esse aqui é o composto da imunidade, tá? Da Matéria Pura. Esse produto aqui, nós tomamos aqui em casa. Ele não tem nenhuma contra-indicação, mas depois do Covid, a gente começou a tomar pra aumentar a imunidade. Não paramos mais de tomar, porque ele cumpre muito o seu papel, como todos os produtos que a Matéria Pura tem. Se você quer aumentar a sua imunidade, ficar sempre se sentindo forte, isso aqui, ó, é muito, muito bom. Uma cápsula por dia e tá feito. Vem 60 cápsulas, então, pra cada pessoa dá dois meses.